Olá pessoal, bom dia até a noite, mais um vídeo aqui no canal Atorio da Vida, sou o Kai. O vídeo agora é um vídeo de FD de Ficção em Debate, FD de Ficção em Debate, FD de Sessão de Domingo, né, Sessão de Domingo de Anime, e da vez, anime da vez é um OVA, é um OVA curtinho, na verdade dois, é uma duologia. É uma especial de, eu não sei ao certo como é que é a história desse especial, tá aí no título do vídeo, né, chamado Baja no Estúdio, e por tabela também Baja no Estúdio, Baja no Mitaume, que são dois animes, um é o Baja no Estúdio, e o segundo é o Baja no Estúdio, Baja no Mitaume, que é um título um pouco maior, que em inglês ficaria como, eu não sei como ficaria em inglês, porque não tem tradução, mas é uma coisa de oceano, umi acho que é oceano, com certeza. Enfim, esse anime é muito bonitinho até, anime pra criança, e é um OVAzinho de 20 minutos, ambos tem 20 minutos em média, 21, um outro tem 27, um outro um pouco maior, são animes originais, não são basados em nenhuma obra, são animes feitos especificamente pra seu OVA, né, como especial, pelo Estúdio do Kyoto Animation, tá, lançado em 2017, o primeiro, e o segundo em 2020, 3 anos depois, tá, então tem um gap de 3 anos pra um pra outro, talvez tenha mais histórias nesse cenário, eu não sei, tá, e é dirigido e produzido, Deixa eu ver, é produzido e dirigido, bom, não sei, dirigido pelo Yoshidu, Yoshidu Kigami, eu não sei quem é esse cara, dá uma olhada aqui, vê se tem onde ele é famoso e tal, ele fez do Koen no Katashi, é storyboard do Koen no Katashi, Violete no Evergarden, Klanet, Ryoka, ele só trabalha em anime foda do Kyoto Animation, então o cara tem um bom currículo, por assim dizer. Tem alguns produtores aqui e algumas outras pessoas da equipe também, que eu não conheço, porque eu não manjo de equipe, tá, tô falando isso aqui só pra pontuar, tá, e no caso ele é tão diretor quanto outras coisas também, eu vou mostrar aqui gravando a tela pra vocês, pra vocês ficarem mais a par do que eu tô falando, tá, podem ver aqui, ó, no caso esse aqui é o segundo, né, o segundo da animação, esse aqui é a primeira, tá, aí ambas tem as notas praticamente idênticas, o segundo é um pouquinho mais alta nota, só um pouquinho, não, um pouquinho menor, na verdade, e, tipo, eu vou contar a história do que fala o anime, né, e debater um pouco sobre esse anime, que eu acho um anime extremamente fofo, e muito bonitinho, é um anime fantasia, tá, não é nada oficialmente, assim, denso, é uma coisa bem lúdica, se eu tirar a blusa, tá calor, mas enfim, uma coisa bem lúdica, e o personagem protagonista é um porquinho da Índia, eu acho que é um porquinho da Índia, com certeza, é o Baja, né, o Baja, ele é um porquinho da Índia que mora num estúdio de anime, ele é dono, dono não, ele é, a dona dele é, ou talvez uma das donas, né, porque eu não sei se ele tem dono um ou vários, né, é um estúdio de anime mesmo, que faz um anime, e o nome do anime que eles fazem, tô adaptando, tem a ver com o nome dessa personagem aqui, que é a Coco, né, é uma história de uma Mahou Shoujo, né, nome na mágica, e um grande inimigo, o grande inimigo da Mahou Shoujo é o Gui, é uma história pra criança também, tá, é, um anime é pra criança, representando dentro do estúdio uma história pra criança, feito por esse estúdio, né, e a Coco, ela é uma bruxinha, muito fofinha, que usa magia e tal, uns esquemas assim, ela, 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 meio que fosse um gênio da lâmpada, ela efetiva desejos, né, ela concede desejos através da magia, e o Gui, ele consegue animar coisas inanimadas, dará uma pra coisas inanimadas, ele é o vilão da história da Coco. Mas voltando aqui pro Baja, o Baja mora, então, nesse estúdio, e os membros do estúdio vão lá trabalhar de dia, e à noite ele fica lá, o estúdio só pra ele, né, e aí da noite ele tá ali, fazendo até a casinha dele de porquinho da Índia e tal, e tem, é, é, o local onde ele mora, é mó bonitinho e tal, tem algumas imagens aqui no, 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 no chart do Google, vou mostrar pra vocês, e o Baja, ele, vivendo ali, narrando, né, a história dele, ele acha que o nome dele é Baja, porque chamam dele de Baja, né, mas ele não sabe se é, ele tem essa dúvida, e tem esse patinho que no primeiro anime é um patinho que fica numa, num laguinho artificial, tipo no quintal, assim, né, é, tipo o quintal mesmo, ou da, não sei se é um quintal coletivo do local ali, ou é um quintal do estúdio, né, um quintal, tipo um laguinho, como é que é, um laguinho que tem carpa, laguinho ornamental, né, tem esse patinho de borracha lá, ele olha pro patinho de borracha pela janela, e fica falando pra si mesmo, né, ele é meu melhor amigo, aquele patinho é meu melhor amigo, e coisa assim, né, e ele fica observando o patinho e tal, né, é mó bonitinho, e a dona dele, que é essa mocinha aqui, que eu vou pegar o nome aqui dela, e a, a desenhista, ela é diretora, desenhista e a, a chefe do estúdio de animação, ela que é a chefe, a diretora e tal, né, e ela fica, tem a equipe dela com vários personagens, que tem aqui nem foto deles, né, são tudo personagens de suporte, que são membros da equipe, né, de animação, e trabalham ali na, na empresa, né, e ela, como a Kanako é a chefe, ela fica, acho que ela também é a dona, certeza que ela é a dona do próprio Baja, né, e o Baja é muito fofinho, e brinca e tal, ele brinca ali no, no cenário, né, do, do, do estúdio, só que de noite a mágica acontece, e a mágica que acontece é a seguinte, apesar do Baja ser um hamster gente boa, que fica ali vivendo no estúdio, ele tem a, um, um garage kit, né, que é um bonequinho da Coco, e o bonequinho da Coco ganha vida, não sei o porquê, e o bonequinho do Gui também, que é o bonequinho de garage kit do, do vilão, né, da história, também ganha vida, e tem um conflito da própria Kanako, né, que é a criadora, né, em, no sofrimento dela como animação, né, como animadora, trabalhando com a equipe, é, negando os bolsos, né, de Charakter Design, de objetos que vão cair na animação, debatendo um pouco do roteiro ali, qual é a premissa dela, porque como ela é criadora e ela é artista original, ela é, né, que é a mangaka e a criadora, de fato, do roteiro e da história da Coco, e ela tem um, um vínculo muito grande com ela. E depois que ela sai do trabalho, né, toda traumatizada, porque o trabalho é difícil e tal, a Coco, ela ganha, é, consciência, começa a interagir ali com o estúdio, e com o próprio Gui também, que é o vilão, que é um cara gente boa, no fim das contas, mas é um vilão, tipo, faz o papel do vilão, né. Aí ela vai lá e interage com o Baja, é, o Baja quer trazer o amigo dele pra, pra dentro do estúdio, porque o amigo dele tá sendo ameaçado por um gato, ela ajuda o Baja transformando ele numa, numa, ela transforma o desejo, ela concede desejos, né, e ela fala, Baja, o que você desejar eu vou conceder pra você. E o Baja deseja virar pequenininho pra passar por um buraco, pra sair do estúdio, pra ir até, virar um inseto, ir até o Patinho, né, e depois dá um nome pro Patinho, que o nome do Patinho é Ká, porque ele faz Ká, Ká-chan, e ele chega no Patinho, é mó legalzinho, tá, ele interage com o Patinho, aí o Patinho e o gato lá, ele é ameaçado pelo gato, ele consegue se transformar numa, numa ave, depois ele se transforma num balão, porque ele viu o balão e pensa que é um balão, resgata o Patinho, e traz o Patinho pra dentro do estúdio. Esse é o primeiro episódio, é a saga do primeiro episódio, e aí eles tem um conflito ali com o Gui, o Gui, ele é um cara meio complicado, mas aí a Coco invoca a criadora dela, que é a Kanaka, e o Gui, ele meio que acaba como perdedor, concedendo um desejo pra, 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 pra Coco, né, e a Coco e o Baja querem que o Patinho ganhe vida, aí ele traz vida pro Patinho, e o Patinho vira um ser vivo. Aí o Patinho e o Baja são amigos, moram juntos, né, dentro do estúdio, e eles interagem ali, brincam entre eles e tal, né. A história do segundo filme, né, que é o segundo OVA, que é muito fofinho também, é a introdução do Patinho com o Baja, né, e eles entretendo ali dentro do estúdio e tal, e a grande briga da saudade da Kanako, aí o roteiro é mais voltado pra Kanako, no primeiro nem tanto, no segundo é mais, né, que é a criadora do anime da Coco. Aí mostra a Kanako num conflito onde ela cria férias, porque ela tá exausta, e ela quer voltar pra praia, só que a produtora dela não deixa, a produtora fica em cima, tem relações dos personagens secundários, né, humanos, né, no estúdio, e aí o destaque vai um pouco menos pro Baja e um pouco mais pro contexto, né. E o Patinho é muito fofo, o Baja é muito fofo, e a Coco é gente boa, a Coco acorda e tal, e ela faz o desejo do Baja se realizar, o desejo do Patinho se realizar, ela luta contra o vilão, que é o Gui, né, é uma luta interessante, que o Patinho é transportado pra um portal lá, ele vai pro oceano, aí vai o Baja resgatar o Patinho, é muito fofinho, e mostra a Kanako sendo a divindade invocada pela Coco, que é a divindade maior, e a divindade maior tem mais poder, e ela luta com o Gui, ganhando o Gui e tal, e ao mesmo tempo que ela luta com o Gui, ela satisfaz o desejo da própria Kanako, porque a Kanako tem o ato de satisfazer o desejo dela através da... Ela é meio que sumonada pela Coco, no mundo dos sonhos dela, da casa dela, ela é sumonada, ela aparece no estúdio, e ela lembra depois que ela sonhou de maneira acordada sobre o que a Coco fez com ela, né, sumonando ela como se fosse uma espécie de ser mítico, né, por assim dizer, uma divindade que vem através do poder da Coco. Eles lutam com o Gui, o Gui é um menininho gordinho, meio fofinho, que tenta ser mal e não consegue direito, e é meio engraçadinho e tal, né, o Gui interagindo com... com... perdendo a batalha, interagindo com o Kachan, interagindo com o Baja, interagindo com a Coco, e com o próprio criador dele, né, que é um dos Charter Design do estúdio, né, não é a... quem criou a... a... a Coco é a... é a... a Kanako, mas quem criou o Gui é outro... outro personagem aqui que eu não sei qual é, tá, porque não tem foto aqui e eu também não lembro quem é. É um desses aqui, tá, um dos assistentes aqui que criaram o vilão, né. E tem as tretas também de... de conflito ali do Charter Design dos personagens, onde a Kanako não deixa Charter Design nem nada, ela bloqueia, né, a... ela nega o Charter Design dos amigos que estão trabalhando com ela e tal, e toda a correria da produção do anime e tal, entre outras coisas, né. É um anime estranho de bem animado, tá, com uma tracionária bonitinha também, bem leve, não tem nada demais, é... muito carismático, muito fofinho, e eu não vejo porquê ele tem a nota baixa, porque esse anime é lindo. Ele é lindo de animação, ele é lindo de roteiro, tá, tem poucas pessoas que viram o segundo, bem menos do que o primeiro, não viram a continuação. Eu acho esse anime bem... pra criança e bem... bem lúdico, né, bastante saudável, é um anime bastante interessante de ser visto. Recomendo bastante, tá, por isso que eu tô fazendo review. Apesar de ter contado a história inteira, vejam por vocês mesmos, é muito legal, é muito bonitinho, vale a pena, é curtinho, só tem 47 minutos os dois, né, um pouco mais de 47 minutos, e... tipo... é muito bom. Sim, eu adorei. Não tenho crítica nenhuma contra o anime, ele é redondo, todos os sentidos, ele é mágico, ele é fofo, ele é carismático, ele é bem roteirizado, ele é fantasia, e tem todos os momentos bons, assim, de um bom anime pra criança, tá? e eu não sei por que diabos deram nota baixa pro anime, porque o anime é lindo, é lindo, é fofo. Eu não vou ouvir os comentários da galera aqui, é, tem um cara que tem sentimentos mixos. Não, galera, os caras são... Ah não, quem não deu? É, stack não é a mesma coisa. Só tem dois comentários? É, só dois reviews. E aí, o cara não achou muito bom e tal, por algum motivo. aí no outro nem comentário tem. Ou seja, as pessoas que dão nota no My Name List são estranhas. Mas de todo modo, eu não gosto de herarquia nota, né? Coisa minha. Mas de todo modo, eu recomendo bastante o anime, tá? É uma coisa que realmente vale a pena ver. Vale mesmo. E esse é o review de Baja, qual o nome inteiro mesmo? Baja no estúdio, e Baja no estúdio Baja no Mitaume, né? Que é o segundo filme do Baja. É bem curtinho, é bem direto, e cara, recomendo. Recomendo mesmo, de coração. Beijo, é muito fofo, muito legal. Então é isso aí, até mais e valeu pela presença e até a próxima semana com mais um filme tanto diferente de OVA também, que eu já vi. Eu tenho que lembrar porque eu esqueci já algumas coisas, mas eu vou relembrar, tá? Valeu pela presença e falou galera, até mais. E aí Obrigado.